E nesse mês do Outubro Rosa, a Prefeitura de Ribeirão Preto está realizando agendamento para mamografia para mulheres que têm aí entre 50 e 69 anos. As interessadas devem acessar o site ribeirãopreto.sp.gov.br para realizar a inscrição repetindo ribeirãopreto.sp.gov.br. Basta entrar no site de Ribeirão Preto, o primeiro post já é o do Outubro Rosa, clica lá, faz um cadastro e já solicita seu agendamento. Aí a unidade de saúde vai entrar em contato falando de horário prestador. Isso para mulheres de 50 a 69 que não têm queixas. As que têm queixas têm que procurar a unidade de saúde mais próxima.